21 processo 48.524.64.2011.15 Recurso administrativo interposto pela empresa Eletropaulo, Metropolitana Eletricidade SA, AES Eletropaulo em face da decisão proferida pela Agência Reguladora de Saneamento de Energia do Estado de São Paulo que determinou a devolução dos valores pagos pelo condomínio de construção do edifício Lecense para a realização de obras destinadas ao atendimento do seu pleito de fornecimento de energia. O diretor relator, doutor Julião Coelho, informa que há pedido de sustentação real. Ao analisar o recurso interposto pela S. Eletropaulo contra a decisão mediante a qual a SESP determinou a devolução dos valores pagos pelo condomínio de construção do edifício Lecense com vista ao atendimento do seu pedido de fornecimento de energia, a SMA recomendou o seu conhecimento e desprovimento. A SRC, a Procuradoria e a Comissão Técnica de Avaliação de Processo endossaram a recomendação da S.E. ao relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor André Luiz Gomes da Silva, diretor de regulação da Eletropaulo Metropolitana de Cidade de São Paulo. Bom, boa tarde. Esse é o primeiro processo de algumas reclamações que entraram na Eletropaulo. Então, por isso que a gente achou por bem estar vindo aqui esplanar. A gente teve a oportunidade de falar com o doutor Julião também na semana passada. Mas antes de entrar no processo, caso concreto, a gente queria entrar aqui um pouco na resolução que culmina nesse processo e alguns outros também. que é a resolução 368, aqui de 9 de junho de 2009. Então, recapitulando um pouco aí na linha do tempo, a questão da participação financeira dos consumidores, lá na 10.438, quando trouxe o advento da universalização, tiveram alguns dispositivos que foram reformados ou foram complementados pela 10.762, aqui em novembro, mesmo em 2003. E o que aconteceu? A ANEL emitiu uma resolução, então, a 223, em abril de 2003, sobre a universalização. E essa mesma resolução revogou a portaria DENAI, que é a antiga LIL, que determinava a forma de calcular a participação financeira do consumidor. Passou-se o tempo, esse período de abril a novembro, as distribuidoras ficaram sem saber o que aplicar. Algumas que tinham menos consumidores nessa situação, que requeriam a obra, fizeram, aplicaram o LIL ou fizeram a obra para o consumidor, mas não tinha um regulamento que determinasse o que fazer com esses consumidores que pediam ligação e tinham que fazer obra. A ANEL, em 2007, regulamentou, através da resolução 250, a participação financeira, só que a partir de novembro de 2003, por conta da legislação. Então, teve a retroatividade, foram criadas as listas de devolução, devolução extra, que inclusive a gente vai ter que, em algum momento, conversar aqui com a ANEL, porque a procura pelo ressarcimento é bem baixa, porque muitos consumidores faliram, foram para outra área de concessão, tem uma dificuldade muito grande de se encontrar esses consumidores. Mas, o que aconteceu foi que de abril a novembro ficou uma lacuna regulatória, ou seja, o que se fazia com esses consumidores, então, de abril de 2003 a novembro de 2003. E aí veio a 368, que regulamentou, que inseriu um artigo na 223, o 18B, e disse para as concessionárias que elas teriam, então, que devolver todo o dinheiro para o consumidor. Na época, essa resolução não era esse o objeto da audiência pública, inclusive, aproveitou-se, porque estavam aparecendo muitas reclamações na área da Eletropal, aproveitou-se e inseriu. Então, não teve um tempo muito grande para se debater especificamente o dispositivo do artigo. Mas, enfim, teve o artigo, as distribuidoras foram, fizeram os levantamentos, então, também é a mesma questão, não tem uma procura tão grande, mas está lá aprovisionados os valores a serem devolvidos. Então, dito isso, qual que é o ponto principal aqui da nossa manifestação? E a respeito da 368, a gente estava aguardando um primeiro processo para poder debater aqui com a diretoria da ANEL. A grande questão é que esse consumidor, e alguns outros, alegam que formatou o pedido de ligação antes de 1º de abril, nesse caso, 21 de março, e no nosso entendimento é fora do período de lacuna regulatória. Por quê? Porque sempre a ANEL trabalhou, tanto na 223 como na 250, e alguns dispositivos da própria lei, com o termo pedido de ligação. Então, o efetivo direito para o consumidor, a nosso ver, não sou dono da razão, mas a nosso ver, é efetivo direito desde lá de trás, todas as distribuidoras trabalharam assim, as metas de universalização foram feitas assim, com pedidos de ligação. Acontece que a 368 saiu com o termo atendimento, e não pedido de ligação. E por um lapso, realmente, de análise, só um dispositivo do artigo 18B, na época não se verificou que isso poderia causar algum tipo de problema, porque senão, na época, poderia ter sido já feito algum recurso, ou algum alerta para a ANEL, e a questão poderia ter sido resolvida. Quando um primeiro consumidor, então, pediu, a gente se atentou, que estava escrito atendimento pela primeira vez, e não pedido de ligação. E aí, a gente vem, desde lá, nessas reclamações que têm surgido, colocando que o conceito de universalização sempre foi atendimento aos pedidos de ligação, aos pedidos de fornecimento, sempre com o termo pedido. Se não fosse dizer que é atendimento, seria simplesmente as ligações a partir da lei. Não precisaria do termo pedido, não precisaria de outro termo. Então, para a gente, foi realmente algo que aconteceu na hora de escrever a 18B, a nosso ver na época, que levou ao termo atendimento. Tanto é isso, que se você pegar a resolução 368, o voto fala em uniformizar o tratamento, concedido aos pedidos de ligação e aumento de carga. O parecer da Procuradoria Época, o 221 de 2009, reconhece o direito de ressarcimento aos consumidores que solicitaram ligação entre abril e novembro. Então, solicitar ligação entre abril e novembro, de novo aparece o termo que a gente tem batido. Só que a 368 saiu com os atendimentos às solicitações. Então, realmente, do ponto de vista normativo, a gente entende o posicionamento na instância da Arcesp, a resolução realmente traz à tona uma dúvida bastante pertinente, e que a gente realmente não se ateve, as distribuidoras não se ativeram, somente a Eletropaulo, que acho que é mais atingida por isso, até pelo tipo de consumidor que a Eletropaulo tem, é quem mais recebia esse tipo de pedido e recebe. Acho que atualmente também, isso é do dia a dia da concessionária, receber esse tipo de pedido desses consumidores. Então, esse é o ponto que a gente entende que destoa de todas as outras normativas da ANEL, destoa do conceito, porque tinha que se dar, na nossa visão, um parâmetro, o atendimento à solicitação não seria um parâmetro, que se a gente pensar em alguém que teve um atendimento à solicitação, pediu a ligação em 1º de março, vamos supor que fosse um outro desse daí, e no dia 29 de março tivesse a solicitação atendida, ele não fez jus ao direito. Então, o pedido de ligação para a gente, ele traz exatamente o direito, e infelizmente, quando você tem que parar uma prática e começar outra, você tem que ter um meio termo, não dá para você ficar, entendo que não deve ser fácil, você está quase ali no limite, mas é fato, acho que isso para tudo na vida da gente, não só no setor elétrico. Então, qual que foram as primeiras, por que a gente está preocupado com isso? Porque a premissa utilizada pela Eletropaula, não vou dizer pelas distribuidoras, mas pela Eletropaula, foi pedido de ligação. Então, todo o provisionamento que foi feito, toda a lista que foi montada, todo o processo de aviso aos consumidores, foram por aqueles consumidores que tiveram pedido de ligação entre abril e novembro de 2003. Se nós tivermos aqui a confirmação de que realmente não necessita retificar a 368, e é atendimento, as listas terão que ser refeitas. Então, consumidores sairão da lista, outros entrarão. E aí fica a dúvida, será que aquele que pediu ligação no último dia de novembro de 2003, então ele vai ser enquadrado na 250? Então, quer dizer, a gente pode até resolver um problema aqui, mas a gente vai aumentar o problema um pouco para frente, que alguns consumidores já foram avisados, e a lista vai ter que ser refeita. E vai dar um transtorno grande para a concessionária, vai ter que rever provisionamento, rever cálculo, enfim, rever tudo. Então, realmente não teve da nossa parte má fé, porque a gente imagina que a lista vai ficar muito igual, não vai mudar tanto, acho que o número de atendimentos, ou pedidos, não muda muito. A gente não fez esse levantamento ainda, porque é um sistema comercial legado, então demanda tempo, a gente está esperando a decisão para saber se é necessário ou não fazer o pedido. Então, o nosso pleito é... não tem como a gente pedir para simplesmente só acatar o nosso recurso no consumidor, porque a gente não resolve o problema. Então, o nosso pleito, que não se limita aqui ao caso concreto, era que a ANEL reavaliasse o tema, eu não sei se aqui no caso concreto, ou por meio de uma consulta, ou intercâmbio documental que seja, se tiver dúvida, por óbvio, para ver se tem a necessidade, então, de retificar a 368, que ela vai gerar uma série de transtornos para a Eletropaulo, a S-SUL do nosso grupo já não tem tanta essa realidade, então não posso dizer pelas concessionárias. E aí, uma outra consideração que eu queria fazer, é que dentro do artigo 18B, tem um parágrafo segundo, que fala sobre a penalidade, caso você não tenha feito ressarcimento até 31 de dezembro de 2009. Claro que a gente não efetou ressarcimento para todo mundo até 31 de dezembro de 2009, mas se você comprova que você foi diligente, a ANEL não aplica o dispositivo do parágrafo segundo, porque você mandou a comunicação, o cliente não foi para receber, ou não existe mais, enfim. O nosso receio é que, ao termos tido esse entendimento diferenciado da construção da lista, a ANEL aplique para todos esses novos que estão entrando, e a gente não avisou há tempo, a multa e mais o juros de moro, que em alguns casos até triplica o valor, e aí fica uma coisa totalmente insustentável. E a gente está pedindo isso porque realmente, por tudo exposto aqui nosso, a gente entende que não teve má fé nossa na construção da lista, foi realmente algo que, meio que maquinal, que as empresas faziam, e também não tem ganho de receita, não vai ter nada desse tipo para justificar a gente ter burlado a lista, ou alguma coisa desse tipo. Então, fica aqui, é esse que é o nosso pedido aqui para a diretoria da ANEL. Procuradoria. Em que pese a divergência que se pode ter na interpretação do artigo 18-B, ao ver da Procuradoria, ele nos parece claro, na medida em que diz que os atendimentos às solicitações de nova, de ligação nova e aumento de carga, realizados no período de 30 de abril de 2003 a 11 de novembro de 2003, não dando margem na literalidade da norma, ao entendimento de que seria aos pedidos e não aos atendimentos. Da mesma forma, a 10.438, ao dizer dos atendimentos a pedidos solicitados, também trata do próprio atendimento. De forma que eu reitero a conclusão do parecer 809 de 2011. É o que nos parece, a lacuna regulatória foi suprida pela resolução nova, determinando que aqueles atendimentos naquele dado período fosse realizado o ressarcimento. Qualquer alteração na resolução, e aqui o recurso e a discussão da Eletropaulo que se busca atacar a resolução normativa, e o alcance dela, dependeria, ao nosso ver, de uma reforma da resolução normativa por meio de audiência pública e discussão com a sociedade. De forma que eu reitero, a opinião convergente com as áreas técnicas pelo ressarcimento na forma do parecer 809 de 2011. Bom, senhores diretores, aqui eu segui o parecer da Procuradoria, eu tenho a visão semelhante à resposta pelo doutor Marche, eu vou só destacar, fazer a leitura do item 6, em que, nesse ponto, a Procuradoria demonstra o que caracterizaria o atendimento para efeito de aplicação da lei. Observe a Procuradoria que a simples solicitação de atendimento não é suficiente para que se estabeleça a relação jurídica entre o consumidor e a concessionária apta a disciplinar os direitos e deveres das partes. Somente após a apresentação do orçamento da obra ao consumidor e a aceitação deste em relação à realização do serviço, é que se pode dizer que houve a confluência de vontades necessárias para criar um vínculo jurídico entre as partes. A partir desse momento, firma-se um verdadeiro contrato entre a concessionária e o consumidor, cabendo a este pagamento do preço e a concessionária execucional. Então, o atendimento para efeito da aplicação do dispositivo em questão da resolução 223, eles caracterizaram no momento em que o consumidor aceitasse aquele orçamento apresentado pela concessionária, o que no caso concreto se verificou com o pagamento. Então, no item 7, destaque no caso concreto, embora o pedido de ligação tenha sido formulado fora do período que alude o artigo 18B da resolução 223, foi formulado, na verdade, antes daquele período, o orçamento só foi apresentado pela ESA eletropola o consumidor em 28 de julho de 2003 e o pagamento foi realizado em 7 de agosto de 2003. Portanto, considerando que não há espaço no artigo 18B da resolução 223 para que a data do pedido de ligação seja um marco a ser considerado para fim de definição da existência ou não do dever de ressarcimento, considerando também a apresentação do orçamento e a data de pagamento pela ligação, considerando que a apresentação e a data de ligação de pagamento estão compreendidas no intervalo de 30 de abril de 2003 a 11 de novembro do mesmo ano, deve a ESA eletropola ressarcir o condomínio de construção do edifício de lecência das despesas sob exame. Note-se ainda que em linha com decisões anteriores da diretoria, nos moldes dos parágrafos 1º e 2º do artigo 18B, o valor de ser ressarcido deve ser atualizado com base na variação mensal do IGPM acrescido de juros à razão de 0,5% ao mês e sofrer a incidência de multa de 5% sobre o montante final em atraso acrescido de juros de mora de 1% ao mês calculado pró-rata-têmpore. Dispor-se considerando que consta do processo 48500-002464-2011 voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela eletropola devendo a concessionária da forma do artigo 18B da resolução 223-2008 ressarcir o condomínio de construção do edifício de decência dos custos incorritos convisto ao atendimento seu pedido de ligação é o voto. Tem discussão? Não sei se compreendi corretamente porque no caso concreto aqui não se verifica essa questão que tanto o pedido como o pagamento se deu no intervalo Não, o pedido foi anterior. O pedido foi antes. Na verdade teve a apresentação do orçamento e o atendimento Ah, é a apresentação do orçamento e o atendimento E é o que menciona a procuradoria no parecer é que o atendimento se caracterizaria no momento em que ocorre a confluência de vontades Essa confluência se caracterizou com a apresentação do orçamento e o pagamento E isso se verificou dentro do intervalo embora o pedido tenha sido anterior Aqui no caso o pedido É por isso que a eletropólio entende que não caberia o ressarcimento Entendi Agora de fato a questão que o doutor André comentou na sustentação oral carece de um no mínimo de um esclarecimento porque qualquer que seja a interpretação eu acho que assim é possível que haja aquela dificuldade que ele falou porque se mudar o entendimento em relação ao que eles estão praticando isso vai significar alguém sair da lista e alguém entrar nessa lista de direito ao ressarcimento Ainda que mesmo o termo atendimento ele não é tanto é que nós estamos entendendo que é aprovação aposta do recurso lá por parte do consumidor Então o atendimento não é a ligação ele passa a ser atendido com energia elétrica Então o termo lá talvez não seja claro o suficiente talvez coubesse uma clara definição com relação a isso Mas aqui o entendimento então é que pedido não é Pedido não é Portanto esse consumidor ele estaria dentro da lista vamos dizer assim porque o entendimento que a Eletropaulo estava dando é que ele não estava fora porque estava colocando como como elemento vamos dizer assim para definir se ele tem direito ou não o pedido o pedido não é no caso tanto faz ser o atendimento como o orçamento aqui daria na mesma que é esse sim estão ambos no intervalo mas tem outros casos que deve ter também situação em que o orçamento está dentro do intervalo e o atendimento efetivo está fora então eu acho que isso aqui não sei se essa decisão poderia balizar aí essa orientação mas eu entendo que talvez coubesse a área porque eu acho que mexer na norma como sugere a própria Eletropaulo não é objeto desse processo mas também não sei se seria o caminho porque mexer com uma norma da vigência lá de 2003 que só é modificar aquela realidade não parece que esse não é o caminho mas clarificar o entendimento aí mesmo se o senhor me permite uma parte de 2008 mas que produz o efeito lá de 2008 acredito não ser o caso de mexer na norma entendo que a norma está aderente à legislação da S430 eu acho que concordo integralmente com o posicionamento da PGE que de fato não tem sentido de considerar que seria o pedido de ligação porque a maior parte desse caso mesmo ainda era a vigência da portaria do DINAI ou mesmo depois antes dessas definições todas viam contribuições às vezes pesadas do consumidor então ele podia fazer um pedido de ligação e vem um orçamento lá e disse não, não tem condição de fazer isso aí não vou fazer quer dizer não tinha de fato a concretização digamos do negócio que eu acho que se dá nesse momento mesmo que ele aceita uma condição de um orçamento e paga então é efetiva realmente acho que talvez o pedido de ligação pudesse considerar até ali também mas não e sim eu sacramento essa solicitação do consumidor ele sacramentou fez um pagamento uma promessa de pagamento em parcelado como for e a partir daí sim a empresa da início é um processo de atendimento do consumidor de ligação efetiva dele que se por exemplo acredito que tem isso muito na eletropaulo aqui em Brasília tem muito disso também que a gente tem muita área de rede subterrânea às vezes requer tem que dizer um período de construção maior tem que construir às vezes uma rede adaptar tudo para poder fazer atendimento e dar mais lá na frente mas ali naquele momento se deu se sacramentou o negócio o negócio colocou aí jurídico se acertou ali então acho que esse entendimento teria que ficar e ficar sacramentado e eu tenho dúvida até se teria por isso que eu pedi até para a presença da SRC aqui o problema do depois desse intervalo aí que aí acho que já estaríamos dentro já da vigência da nova resolução onde que já definiu mais claramente o que é que tem pagamento o que é que não tem pagamento como é que é tudo onde já está universalizado colocado então acho que isso também estaria resolvido então acho que o principal era definir esse critério que eu acho que fica claro não sei se o entendimento desse é isso mesmo se puder boa tarde a todos é esse mesmo entendimento doutor Nelson havia essa essa questão desse intervalo de março a novembro de 2003 mas a partir de novembro de 2003 então qual é a ideia de 1762 é que se estabeleceu o limite de 50 kW até 50 universalização acima de 50 seria no âmbito da participação financeira então o problema mesmo ficou restrito a esse intervalo e que a procuradoria já se manifestou e que é esse o entendimento nosso também se o senhor me permite uma parte quando vem a nova legislação ela alcança aquele sujeito que fez um pedido mas não teve o direito assegurado então alcança a expectativa de direito o direito se perfaz com a aceitação do contrato suas formas e o atendimento no período do lapso de março a novembro de 2003 então o sujeito que pediu durante esse período mas só foi atendido posteriormente ele foi alcançado pelo novo regime jurídico então a grande discussão eu acho que esse caso é paradigmático que é o pedido anterior a março de 2003 mas atendido no regime já da 1438 de março a novembro de 2003 agora outra questão colocada pela eletropaulo eu achei que realmente a gente deveria avaliar isso ou seja que não é um caso de má fé de entendimento disso aí que a questão que tem aqui de cobrança de multa e juros de mora nesses casos caracterizados dentro desse bloco poderia talvez incluir nessa decisão nossa fazer acertar essa questão toda e não ser considerado nesse caso que tem essa dúvida aí talvez acho que no máximo a nossa decisão seria esclarecedora da questão e talvez a própria área podia fazer até um aí se a gente fazer um ofício com esclarecimento dessas questões todas mas não sei se o senhor concordarem seria o caso da gente no item 9 a gente parar lá no juros a razão de 0,5% ao mês e tirar a multa de 5% e também os juros de mora de 1% mas corrigiria pelo IGPM e aplicaria juros de 0% de remuneração mas sem multa de 5% e sem o juros de mora seria uma alternativa eu entendo que sim aí eu também entendo que aí no meu modo de ver não está caracterizado provavelmente uma mora quer dizer decorre de uma definição mais clara agora talvez o veículo para fazer isso não fosse melhor o ofício até para dar a devida publicidade para também o consumidor interessado porque senão o ofício consegue alcançar mais diretamente o agente talvez na própria sei lá a própria área pode eventualmente um despacho alguma coisa que desse mais publicidade a esta intervenção porque senão aquele que até então não tinha essa definição como sendo um direito dele eventualmente ele pode não engrossar aquela fila que o doutor teria o efeito dessa publicidade e tenha a competência decisória do colegiado é só se incluir no despacho eu faço refletir no despacho não sei se a preocupação do tormeio é com os demais casos que o despacho embora ele seja publicado ele é restrito o conhecimento ele fica restrito a é mas então a gente podia fazer podia colocar o despacho porque dá essa publicidade mesmo oficial e aí a gente poderia encobrir nossa área de comunicação mesmo se tem que ser disponibilizado isso na nossa página internet e tudo de dar devido a publicidade desse despacho que com isso tem uma repercussão e pode atingir mais os interessados é que eu pensei até na gente adotar uma súmula mas é o primeiro caso talvez não seja o caso de adotar que a gente apresentaria uma proposta de súmula teria o parecer da procuradoria que podia dar caráter normativo nele aprovar a súmula e isso ficar claro para todo mundo mas só temos um precedente não sei se é o pode ser o caminho também pode ser tem opção pode ser a gente dar caráter normativo ao parecer aprova a súmula e se esclarecer tanto essa questão do atendimento quanto o afastamento da multa e juros de mora caso enquadrado nessa mesma característica só para eu ter a percepção correta pela leitura que eu fiz do parecer o que caracterizaria o atendimento seria a apresentação do orçamento e o aceite que pode se dar com pagamento ou mera manifestação de aceite mas a efetiva execução da obra não não precisaria de tanto para caracterizar o atendimento é isso eu acho que correto também porque na verdade o caso sempre poderia ser uma obra de rede subterrânea que precisaria de um tempo maior demoraria comprar equipamento tudo tem uma questão de ordem só ali e isso é importante até para a gente levantar a nova lista precisava delimitar bem para a gente saber o que puxar no programa se é quem teve a obra concluída ou se é quem recebeu o aviso de que a partir daqui em tantos dias eu vou em tantos meses eu vou te atender acho que é isso que é exatamente onde sacramentou a relação contratual então a gente precisa saber senão a gente vai pode errar de novo incluir mais gente se interfaz o negócio jurídico é na linha do parecer independe da construção efetiva da instalação o atendimento se caracteriza quando a constitucionária apresenta o orçamento e o consumidor concorda seja mediante pagamento ou manifestação que aí faz-se lá a relação jurídica tá certo eu acho assim um pouco talvez temeroso essa medida de retirar os juros de mora e a multa porque não é o único caso ou seja todas as demais distribuidoras tiveram situações de antecipações nesse período que já foram devolvidas com base com base na regra eu não sei qual que é o impacto que isso poderia ter eu não sei se não seria talvez melhor a gente avaliar com um pouco mais de tempo e adiar a decisão se for o caso não sei ter uma sugestão para o caso concreto está bem claro que não houve má fé não houve uma discussão ou uma compreensão diferente da nossa quanto a aplicação daquele dispositivo então acho que no caso concreto a gente pode afastar a multa o que talvez tenha prejuízo seria tentar generalizá-lo que seria a minha proposta da suma e se for o caso a gente só orienta a comissão técnica considerar aquele período e tal ainda não entra nessa questão como não entendi definiríamos na súmula o que é considerado que é o período nós entramos na questão da multa não se cita e caso específico a gente analisa pode ser um caminho mas acho que para o caso concreto a gente tem os elementos para afastar só mais uma pergunta dessa preocupação pertinente do Bragato só que a realidade é de não devolução a gente avisou todo mundo em 31 de dezembro de 2009 mas até hoje a gente devolveu 15% da lista então assim apesar a preocupação dele é bastante pertinente mas acredito que não vai ter tanta repercussão isso porque aliás a gente vai ter um outro problema que alguns não sairão da lista tomara que não tenha a gente não tenha pago senão acho que Inês está morta a gente não vai ter muito como voltar atrás acho que a gente vai conseguir rever aqueles que estão na lista e eu estou dizendo esses que não teve a consumação do orçamento que eles estão na lista então eles sairiam se eles não tiveram ainda devolução acho que fica mais fácil a gente tratar então eu não sei a realidade das outras distribuidoras o que a gente tinha obrigação é ter 31 de dezembro de 2009 a gente avisou mas não teve procura foi sempre depois desse prazo naquele período do ano poucos mas muito poucos mesmo foram buscar o dinheiro eu acho talvez a gente pudesse deliberar o caso específico fazer uma uma orientação para talvez para a comissão com a participação de todos lá que compõem a comissão para trazer vamos dizer assim uma proposta de como disciplinar esses outros casos de fato aquele que já devolveu não tem por que isentar porque a interpretação já foi correta e ela já praticou aquilo que nós estamos agora esclarecendo algum ponto que eventualmente poderia alcançar só aqueles que ainda estavam interpretando diferente passou a ter uma vamos dizer assim uma nova realidade ter que devolver como nós falamos aí não está caracterizado a mora ainda de implência porque foi uma nova esclarecimento vamos dizer assim e quem devolveu de acordo com as cronogramas também não caberia não teria essa multa nem julga de ir embora pode ter devolvido já devolvido mas devolvido com atraso com atraso mas se ele devolviu com atraso com entendimento de que tinha que devolver por isso ele devolveu não está certo não tem que modificar aquela situação não tem que modificar nada então talvez pudéssemos deixar que as áreas junto com a procuradoria vê a melhor forma de implementar essa linha isso é coisa rápida uma semana no máximo 15 dias esse assunto pode ser digamos assim estendido essa questão que nós estamos dizendo para todos os casos pode ter uma outra forma até melhor do que nós estamos imaginando aqui talvez pudesse fazer assim ok que fica como está com a diferença em relação que a gente vai afastar a incidência da multa de 5% e o juros de mora de 1% ao mês certo e aqui já ficar essa demanda talvez incluir aqui na ata e a melhor forma talvez adaptar no próprio despacho já incluir essa primeira definição e depois determinação interna não no despacho no voto aqui ok também votação voto com o relator também voto com o relator a editoria decidiu por conhecer bom então a catarna da provimento parcial porque vai incluir a questão da multa não é não é não é não é o recurso deposto pela essa eletropóloga do funcionário na forma do artigo 18b da sua 23 ressarcir o condomínio de construção edifício adolescente dos custos incorridos com vistas ou atendimentos ou desligação afasta então a questão da multa e os juros de mora e fica então a determinação então para a própria comissão verificar a forma mais adequada de dar um tratamento mais geral a essas questões é isso né